Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos ver. Produtores rurais do Uruguai e Argentina realizam visita técnica em propriedades assistidas pela Emater. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. FADERS realiza ações dedicadas à construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível. Primeiro Seminário Regional de Olericultura é realizado em Erechim. Um teste que ajuda os pecuaristas familiares no combate do carrapato nos rebanhos bovinos do Estado. Fase de colheita do arroz no Rio Grande do Sul. E em tempo de safra vamos aprender mais uma receita de risoto. Produtores rurais do Uruguai e Argentina realizaram visita técnica em propriedades assistidas pela Emater na região central do Estado. Confira. Após a visita na Expo Direto, os agricultores familiares uruguais foram recepcionados no município de Ivorá, pela equipe do Escritório Municipal e pelos ATERS, Eduardo Gelaem, Elusa Andrade, Roblém Cristal Filho, que conduziram a visita a duas cantinas no interior do município. A primeira delas foi a Cantina Nito, onde puderam acompanhar um pouquinho mais sobre a legalização, a produção dos produtos que lá são comercializados e também sobre a história da família do Ângelo Bonetti, dono da propriedade que hoje produz queijos, pães, geleias, vinhos e sucos, que puderam ser degustados e também comprados por quem visitou. Ângelo também nos contou um pouquinho mais sobre como foi a experiência de receber os nossos irmãos uruguaios. É gratificante, é maravilhoso. Às vezes, foi o grande sotaque italiano com os nossos irmãos uruguaios. A gente se entende até muito, até razoável bem, porque o espanhol com o italiano, ele tem uma tendência meio, quase, não digo alinhado, mas dá para entender. É muito ótimo, porque ela vem sempre a somar, isso não tem dúvida. A troca de experiência tenho só a ganhar, porque tudo que a gente conversou com tantas pessoas de vocês lá, a gente vai, eu vou sempre implementar, vou sempre colocar em prática alguma coisa desse povo que nos espaçou aqui. Eu vi pessoas da Cantina, pessoal da Imater, pessoal de, assim, produtores, isso ali, aquela conversa. Com certeza, a gente vai, assim, sempre aprendendo e botar em prática aquelas experiências que nos dá. O pessoal, como turista, é muito gratificante. Eu me represento aqui, nunca imaginava que um dia, hoje, eu da minha idade que eu tenho, eu ia ter essa, aquela maneira simples, humilde, não tenho muita escolaridade, sinto muita dificuldade, mas não vou temer, porque eles me elogiam, eu me sinto muito valorizado por parte dos nossos visitantes, sim. Na segunda cantina, puderam observar também os processos de fabricação do suco do vinho, que são comercializados lá também, além de uma degustação. No horário do almoço, conheceram o restaurante Ifrateli, localizado no interior de Vorá. Recepcionados com um almoço, tipicamente italiano do interior. Novidade, até mesmo para quem já tinha visitado o Brasil com o intercâmbio. A tarde foram visitadas duas propriedades, uma voltada à produção de cítricos e a outra ao turismo rural, onde finalizamos o dia com um belo café colonial. E a visita de hoje, preciosa, muito linda, muito acolhedora. As pessoas que nos atendiram, foi maravilhoso. Essa visita só é possível pela parceria entre o Instituto Indra e a EMATER-RS, que tem longos anos de história. Temos uma parceria muito larga já com a EMATER, desde que eu era pequeno, pequeno ou adolescente, 20 anos, 19 anos. Aqui nós temos aliança com a EMATER, e aí eu conheci toda a estrutura e o bom trabalho da EMATER. E aí começou a conseguir consolidar essa aliança. E hoje, já adulto, como agrônomo, trabalhando no Indra, nossa fundação, fazemos esses intercâmbios já assiduamente, ano a ano, com parceria com a EMATER, trazendo outros líderes, outros empreendedores de todo o Uruguai, para conhecer sempre o que é a conservação de natureza, a produção sostenível, a conservação de águas, e gerar capacitação em vivo, uma aprendizagem vivencial, para outros empreendedores, e esparcilhar pelo resto do Uruguai e da região também, porque tem gente agora do INTA, por exemplo, da Argentina, mas tem outras oportunidades também, tem vindo de outros países. Assim que, para nós, é maravilhoso trabalhar nessa parceria com a EMATER, porque nos gera muito confiança. São muito bons profissionais, además de muita confiança para nós, que foi se consolidando no largo desses anos. Então, simplesmente, a palavra melhor para mim é felicidade, muita alegria. Eu acho que está todo mundo com muita paz, contente, e o objetivo que eu queria se realizou. Não somente porque não estamos vendo, sino por intercâmbio de culturas também, de aprendizagem culturais, porque já sabem o saber que cada um tem, como estão compartilhando com o resto da gente que vem da delegação e com vocês. Foram quatro dias e três noites voltadas totalmente para a visita técnica e o entendimento dos assuntos trabalhados. Sem dúvida, uma troca inigualável de experiências entre todos os presentes. Os sonhos de qualificação para 32 jovens rurais passou a se tornar realidade na quarta edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. Meu maior sonho hoje é poder colocar em casa todo o conhecimento, né? Eu vou adquirir concurso lá na propriedade nossa lá e poder fazer mais custos mais, né? Me qualificar mais para procurar para ajudar aqui hoje. Meu pai e meu irmão lá. Planto só, a gente come e arroz também. E um dia também montaram, consegui montar minha oficina, que é o Tampo, o sonho também, para conseguir ajudar mais, né? Me qualificar mais e ajudar outros produtores também. No início do curso, pais e jovens compartilharam seus desejos, seus objetivos para o futuro e a sucessão familiar no meio rural. Isso eu acho que é um incentivo bom à agricultura, à agricultura familiar. E a ideia é muito boa, falando do curso, tomara que seja uma coisa muito boa. Os jovens rurais passarão ainda por atividades teóricas e práticas que incentivam o protagonismo, o empreendedorismo e a permanência no meio rural. O curso teve início em abril e é promovido pela EMATER, Cicred Interestados, Cicred Gerações e Prefeituras. Com duração de seis módulos, a previsão é que se encerra em setembro. A minha expectativa é que a gente saia daqui com mais conhecimentos e as trocas de vivências que a gente terá aqui. Depois do intervalo, abril azul, mês de conscientização sobre o autismo. FADERS realiza ações dedicadas à construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível. Nós já voltamos. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de diminuir preconceitos e melhorar a convivência com a pessoa com autismo. Durante todo o mês de abril, são realizadas diversas ações de conscientização. É o Abril Azul e a FADERS está trazendo uma série de eventos dedicados ao transtorno do espectro autista e à construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível. Durante a Semana do Autismo está sendo realizada a Segunda Feira Azul, organizada aqui pela FADERS, aqui em Porto Alegre. Eu estou com a Clarissa Beleza, coordenadora da CADEP. Clarissa, conta para a gente sobre essa organização aqui dessa feira que está acontecendo hoje. Bom, eu coordeno o CADEP, que é uma unidade especializada da FADERS, que faz atendimento clínico-terapêutico para pessoas com autismo e outros transtornos, pessoas com deficiência. E aqui, um dos serviços que nós temos é o GAFAPA, que é um grupo de apoio a familiares da pessoa com autismo. Esse grupo é aberto para famílias que estão em atendimento conosco, mas também para famílias que estão na rede, que receberam diagnóstico recentemente, que ainda não tem um serviço que as acompanhe. A gente tem esse grupo de apoio, que acontece sempre na primeira quinta-feira útil de cada mês. No ano passado, o GAFAPA, na Semana do Autismo, resolveu trazer a proposta da feira, porque nós temos no grupo muitas famílias, muitas mães, na maioria mães, que deixaram a sua vida profissional de lado, que não trabalham, enfim, para poder cuidar dos seus filhos, e acabam tendo, então, se dedicando a atividades informais, artesanato, venda de bijuterias, enfim. E também começam, a partir da busca por recursos para os seus filhos, começam também a militar na causa. E a participar, e isso é uma coisa que a gente também orienta, da importância de participação em associações, entidades representativas para compreender e lutar pelos seus direitos. Então, aí se criou a Feira Azul nessa perspectiva, de trazer informação, trazer conhecimento, trazer política pública e também compartilhar o produto dessas famílias. Então, essa é a proposta da Feira Azul. Um dos projetos da FADERS é o projeto Praia Acessível, que proporciona um banho assistido às pessoas com deficiência. O nosso projeto Rede Praia Acessível, ele nasceu lá em 2011, nas antigas casas de governo em Capão da Canoa, onde a FADERS ministrava banho assistido em cadeira anfíbia. Com o passar dos anos, trabalhando toda essa questão da política, acessibilidade, enfim, o projeto se estendeu a diversos municípios do Rio Grande do Sul. E em 2022, nós já estávamos com em torno de 17 municípios. Só que o que era somente mar, hoje, é mar, lago, lagoa, cachoeira e piscina também. E agora nós tivemos um marco, nesse verão, onde guaritas dos guarda-vidas de diversos municípios também se tornaram guaritas acessíveis, onde em torno de 17 guaritas em todo o Rio Grande do Sul recebem o projeto Rede Praia Acessível. As pessoas, às vezes, acham assim, ah, eu tomo banho de mar na cadeira de banho assistido. É mais do que isso, é o acolhimento das famílias, dessas pessoas. É aquela criança ou aquele jovem com deficiência visual que não vai tomar o banho na cadeira, mas a gente leva até o mar para tomar o banho de mar. Aquela criança ou jovem com espectro autista. Então, o projeto é mais que isso, é um banho assistido. Seja ele em cadeira anfíbia ou seja ele culto dos nossos profissionais da FADERSE. A pessoa pode ligar para a FADERSE, acessar o site para saber todos os municípios que contam com rede praia acessível, as guaritas que são acessíveis, existe uma geolocalização, então que a pessoa pode estar acessando o serviço. E onde a FADERSE está também. Tudo é divulgado para as associações e entidades. E se você quer agendar um banho, entrar em contato com a FADERSE para agendar. Porque a gente já abriu a agenda para o próximo verão, para estar recebendo as entidades, associações, enfim. Que outras ações a FADERSE oferece a essas famílias? Nós somos um órgão de articulação e desenvolvimento de política pública. Então todos os nossos projetos e ações, eles têm como objetivo maior fazer com que a rede dê conta desses serviços. Mas a gente tem serviços prestados à população, como forma de capacitar, articular com a rede. Então a gente tem o projeto Rede Praia Acessível, que traz o banho de mar assistido para as pessoas que têm deficiência, mobilidade reduzida. Nós temos aqui no CADEP atendimento clínico-terapêutico, nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, pedagogia, psicopedagogia. Temos a ecoterapia, o projeto da ecoterapia em parceria com a Brigada Militar. Então a gente tem também o grupo de familiares, capacitações para profissionais. Então tudo isso se encontra aqui. Luciano é pai do Antônio, de 10 anos, e participa das ações da FADERS junto à família. O pessoal da FADERS aqui, para mim, na minha opinião, eles são referência em atendimento. E a importância dessas feiras, assim, na minha opinião é de fundamental importância. Para quê? Para que todos os dias do ano, do dia 1º de janeiro ao último dia de dezembro, para que todos os dias sejam considerados dia 2 de abril. Ele estuda e, através das terapias que ele vem desenvolvendo aqui com a FADERS, ele está se desenvolvendo cada vez mais e melhor. Ele está tendo um avanço, assim, bem considerável. E para ti, como pai, como é que tu te sente, né, num dia como esse, né, como tu falou, que todos os dias sejam dia 2 de abril, né, e como é que tu te sente tendo esse espaço, né, de valorização, né, de reconhecimento, enfim, de incentivo, né, para essas famílias? Esse espaço, muitos pais, eles não vêm, eles não acompanham os filhos, pensando que o atendimento é só para os filhos, né, então, assim, a gente se sente acolhidos aqui na FADERS. O apoio é geral e o apoio é de fundamental importância, entendeu, porque, assim, tu não consegue dar acompanhamento para uma criança autista se tu não tem um devido acompanhamento. E aqui na FADERS o acolhimento é geral. E a gente vê essa integração, né, com as famílias, as crianças aqui brincando, importante, né, esse dia de integração aí junto às famílias. É, essa é a pauta principal, é estar próximo, porque na medida que tu está próximo, tu pensa em estratégias de forma conjunta, né, então essa é a proposta do grupo de familiares e a proposta dessa feira, né, de a gente conhecer, de a gente estar próximo, né, para poder fazer com que isso seja, né, o normal, né, que o normal seja o reconhecimento das diferenças, né, que a gente, que bom seria que a gente não precisasse marcar o dia 2 de abril, marcar o mês, que não tivesse políticas específicas, né, mas a gente ainda precisa fazer esse destaque justamente, né, para conscientizar um número maior de pessoas para essa pauta. No próximo bloco, o primeiro Seminário Regional de Olericultura é realizado em Erechim, e um teste que ajuda os pecuaristas familiares no combate do carrapato nos rebanhos bovinos do Estado. A gente já volta. O primeiro Seminário Regional de Olericultura foi realizado em Erechim, na Universidade Regional Integrada. O evento discutiu os temas Assistência Técnica Sustentável, Tecnologia em Horticultura, Mercado e Nutrição, com o objetivo de aumentar a produção para atender a demanda e diminuir a importação desses alimentos de outras regiões e estados. O evento reuniu produtores, estudantes e lideranças. De acordo com o Consenso Anual de Olerícolas, realizado pela Ematera RSS-CAR, a região do Alto Uruguai tem uma área cultivada de 1.158 hectares, envolvendo mais de 200 agricultores familiares, com produção aproximada de 20 mil toneladas. A produção convencional e agroecológica é comercializada nos municípios e região e nas feiras de produtores. Somente em Erechim, são oito feiras envolvendo mais de 100 produtores. A olericultura está cada vez mais ganhando sua importância. Para mim, é uma luta da Ematera em relação a isso. Nosso último levantamento, agora em 2023, mostra que é uma atividade que apresenta, numa fase muito inicial, na sua escala de produção, pensando na nível do produtor hoje, fala-se em 5 bilhões, quase 6 bilhões de faturamento a partir dela. Ela tem um aspecto social muito importante, hoje estamos falando aí de se torna de 50 mil famílias envolvidas nisso no Estado. E também requer uma questão estratégica, que é a questão de abastecimento. Algumas políticas públicas estão muito voltadas a isso, a questão de alimento seguro, desenvolvido juntamente com a CEASA, a questão da irrigação a nível estadual pela CEAP, sem contar o desenvolvimento da própria Secretaria SDR, que faz todo um trabalho de contratação da nossa extensão rural para que seja disponibilizado, acompanhado e assessorado os agricultores a respeito desse tema. Essa atividade olirícola torna-se importante devido ao curto período de obtenção das produtividades, fazendo com que o produtor consiga, num curto período de tempo, estar comercializando essa produção. Principalmente os produtores que trabalham com cadeias curtas, ou seja, a venda diretamente da produção para o consumidor torna-se muito atrativa a atividade em termos de renda e permanência do produtor lá no meio rural. O carrapato é um dos maiores problemas sanitários do Rio Grande do Sul. E um teste, que é oferecido gratuitamente pelo Estado, pode ajudar os pecuaristas familiares no combate do carrapato nos rebanhos bovinos do Estado. Vamos ver como é feita a coleta de material para ser analisado e onde você pode solicitar apoio. O carrapato é uma das principais causas de perdas do rebanho bovino gaúcho e a infestação ocorre em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. É a maior causa de perdas do rebanho gaúcho, o rebanho bovino gaúcho, tanto na questão de mortalidade pela tristeza para a história bovina, que é transmitida pelo carrapato, como pela perda da produção, pela baixa produtividade consequente, a doença, a febre, anemia e tudo mais, que baixa a produção de leite, a produção de carne e tudo mais. Também tem a questão da perda da qualidade do couro, a quantidade de bicheira, isso é um problemaço, porque sempre que tem uma infestação alta de carrapato, tem muita bicheira, então tem um problema sério de infecção secundária e tudo mais. E a própria tristeza parasitária bovina é a maior causa de morte de doenças infecciosas no Estado do Rio Grande do Sul. Então é um problema em todo o Estado. A gente tem essa questão da gente estar justamente na fase da safra do carrapato, seria a época que tem mais carrapato dentro. São três gerações bem clássicas, na primavera, no verão e no outono. Então, se cada fêmea bota de dois a três mil ovos, uma progressão geométrica, tu imagina quantos milhões da fase livre, que a gente chama que é a fase de ovo e larva que fica no pasto, é uma infestação muito maior. O que a gente vê nos animais é só uma fotografia do problema ambiental que a gente tem da infestação. A principal ferramenta de combate ao carrapato é o biocarrapaticidograma, que nada mais é do que um teste de resistência dos carrapatos aos principais grupos químicos de carrapaticidas disponíveis. E é exatamente nesta época que a coleta de amostras para análise laboratorial deve ser feita. Como é que ocorre a coleta dos carrapatos? O ideal é sempre fazer pela primeira hora da manhã, porque a chance de a gente coletar essas fêmeas de carrapato que estão na fase ideal para o exame, para o biocarrapaticidograma, são maiores. A gente precisa coletar em torno de mais de 100 fêmeas desse tamanho, que são as teleógenas. Aqui a gente fez uma coleta demonstrativa agora, já está um horário mais avançado da manhã. A gente coleta numa garrafinha, dessas de água, vai fazer os furinhos agora aqui em cima e a gente encaminha esses animais para o PVDF. Na propriedade aqui, hoje a gente fez só de um animal para mostrar, mas o ideal é trazer todo o rebanho e coletar de todos os animais, um pouquinho de cada um, sempre na primeira hora da manhã, que aí a gente vai ter mais de 100 fêmeas teleógenas. E após feita a coleta, de 100 a 200 carrapatos e armazenados corretamente, a amostra deve ser enviada o quanto antes ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor para análise. Os carrapatos, quando chegam aqui no laboratório, então a gente separa eles e de acordo com o histórico que a gente tem da propriedade, a gente vai testar os carrapatos, como vocês viram aqui, os diferentes produtos carrapaticidas que têm interesse de ser usados na propriedade ou que já foram usados na propriedade. E depois, ao final de seis semanas, a gente consegue produzir um laudo que vai para o colega da ematera ou vai para o produtor posteriormente, que tem uma indicação dos produtos que tenham melhor eficácia para fazer o controle do carrapato e dos produtos que apresentam já resistência e que a gente acaba, isso acaba sendo uma ferramenta para delinear um controle mais sustentável para o carrapato bovino. Este teste, essas análises são todas gratuitas para o produtor, né? Exatamente, são análises gratuitas, é um serviço que o Estado oferece no intuito de o produtor ter mais uma ferramenta para fazer o controle do carrapato, para aumentar os parâmetros produtivos e para combater o problema da resistência que é cada vez mais crescente no nosso Estado. E o assentado Jorge Flor, que adquiriu os animais há pouco tempo, reforça a importância do cuidado com o rebanho. Então, esse trabalho de recolher o carrapato é muito importante, muito importante porque daí você vai saber exatamente o produto que você vai usar para esse controle. Para a realização dos exames, os pecuaristas devem consultar a EMATER de cada município, as inspetorias veterinárias ou ainda enviar os carrapatos pelo sistema de entregas das rodoviárias do Estado. Toda rodoviária do interior tem um sistema de entrega para a rodoviária de Porto Alegre ele pode enviar essa encomenda para a rodoviária de Porto Alegre endereçada aqui ao Instituto ao IPVDF e avisar aqui o Instituto para fazer a colheita. Essas colheitas são feitas às terças e quintas na rodoviária de Porto Alegre pela manhã e isso facilita bastante o transporte de qualquer cidade do interior aqui para o Instituto. E os técnicos da EMATER reforçam os cuidados necessários para combater o carrapato. É uma oportunidade para o produtor fazer o controle de uma forma eficiente é bastante comum a gente observa o uso de vários princípios ativos no mesmo ciclo no mesmo período porque os produtores já não sabem mais qual produto é eficiente tem a questão dos gastos também tem produtos hoje no mercado que são bem caros e fazendo esse trabalho do carrapato levando fazendo o teste do biocarpaticidograma o produtor pode saber qual é o produto que é mais eficiente na propriedade e às vezes ele pode estar usando um produto bem acessível e fazendo controle. Aqui é uma parte do manejo e a EMATER os técnicos da EMATER estão dispostos a ajudar tanto na questão do biocarpaticidograma da coleta para fazer esse teste de eficiência do carrapaticida quanto nas outras medidas de manejo como a rotação de potreiros o piqueteamento de área a maneira de aplicar a época de aplicar a estratégia de aplicação a gente sabe que agora na época que a gente está com uma maior população de carrapato é a mais difícil de tratar então não adianta começar o tratamento agora por isso que é importante coletar os carrapatos agora para a gente saber qual é o princípio ativo qual é o produto que funciona nos nossos carrapatos que cada propriedade tem um histórico de uso de carrapaticida ou seja uma resistência diferente dos carrapatos aos diferentes carrapaticidas então cada propriedade tem que fazer o seu teste não adianta usar o teste do vizinho cada um tem o seu teste e estrategicamente iniciar então o controle na primavera se a gente fizer a coleta agora aqui onde tem mais carrapato obviamente a gente vai ter então essa ferramenta ajustada para iniciar o combate na primavera então fica a dica todo mundo que tem problema de carrapato nesse outono colete carrapato faça o exame e na primavera vai ter a ferramenta adequada para o combate no próximo bloco fase de colheita do arroz no Rio Grande do Sul em época de safra vamos aprender mais uma opção para o consumo do grão com mais uma receita de risoto não perca o arroz está em fase de colheita no Rio Grande do Sul nessa safra a área plantada é de 900.203 hectares em todo o estado nós falamos com o gerente de assistência técnica do IRGA para saber a situação da safra neste momento aqui no estado a gente está em plena colheita ainda a gente está vivendo uma situação bem diferente dos outros anos nós tivemos uma época de semeadura principalmente durante o mês de setembro outubro e grande parte de novembro onde as janelas de semeadura foram muito pequenas em algumas regiões até nem tivemos janelas de semeadura nesse período com isso acabou atrasando um pouco a semeadura e consequentemente a gente está tendo uma evolução mais lenta nesse período no percentual de colheita até o momento que fica na faixa ali de 40% nesse mesmo período do ano passado nós tínhamos praticamente 70% da área já colhida de arroz e esse atraso logicamente está bastante atrelado à época de semeadura que também no ano passado nós chegamos lá no final de novembro praticamente com 100% da área semeada e nessa safra foi bastante diferente nós tivemos produtores entrando no mês de dezembro realizando a semeadura e consequentemente isso está atrasando bastante a colheita também dá para ter uma expectativa aí de como vai ficar essa safra? a gente vai divulgar os números agora a partir de 50% da área colhida que aí já é um número bem sólido o que a gente está observando é que as médias elas estão mais ou menos dentro de uma expectativa não teremos uma super safra mas também não teremos uma safra tão baixa de média e quando a gente pensa no volume total de arroz produzido que isso é muito importante para o país uma vez que praticamente 70% do arroz produzido e consumido no Brasil provém do Rio Grande do Sul nós tivemos um incremento nessa última safra de mais de 60 mil hectares isso o volume produzido total de arroz no estado possivelmente seja igual o da safra passada embora a expectativa de média por hectare seja um pouquinho menor do que a safra passada mas esse aumento vai garantir um abastecimento um volume total produzido provavelmente igual até um pouquinho superior mas provavelmente igual ao da safra passada então agora quando a gente tiver 50% das áreas escolhidas aí possivelmente a gente já vai conseguir lançar um dado bem sólido bastante responsável em relação a qual é a média que nós temos até o momento e como é que vai evoluir essa safra durante o mês de abril porque a gente vai ter ainda uma área significativa sendo colhida no mês de abril nesse ano então são 900 mil hectares cultivados como você falou teve um pequeno aumento também em relação ao ano passado é isso? isso nós tivemos o Rio Grande do Sul já chegou a cultivar 1 milhão 150 mil hectares num dos recordes assim de área cultivada e nas últimas safras ela tinha ficado estabilizada aí abaixo de 1 milhão de hectares na última safra foi aproximadamente 830 mil hectares e nós tivemos um pequeno incremento muito em função de que nós tínhamos a previsão de um el ninho e as áreas que o pessoal estava investindo na rotação de cultura onde nós tivemos na safra 22, 23 mais de 500 mil hectares semeada com soja esse ano o pessoal aumentou um pouquinho a área de arroz porque aquelas áreas de mais riscos logicamente o pessoal optou por trabalhar com arroz e não com soja e aí nós tivemos um incremento aí de 60 mil hectares mas ainda abaixo de 1 milhão de hectares e mantivemos mesmo num ano de dificuldade 422 mil hectares de soja pelos nossos levantamentos na várzea isso é muito importante para a lavoura de arroz porque além de ter um equilíbrio na oferta também nós estamos projetando no ano que vem ter uma área significativa de arroz em cima da resteva de soja que isso nos dá uma segurança aí de uma lavoura mais sustentável mais produtiva e automaticamente garantindo mais renda aí para os produtores em época de safra do arroz vamos aprender mais uma opção para o consumo do grão com uma receita de risoto Olá você gosta de risoto? hoje vou ensinar para você uma receita maravilhosa que é o risoto de alho poró uma das nossas atrações aqui na cozinha show da Expo Direto Cotrijal 2024 vamos dar início ao nosso risoto de alho poró vamos usar três colheres de azeite se você não tiver o azeite e quiser usar só a manteiga pode eu gosto de misturar os dois acho que dá um sabor muito gostoso ao prato e vamos juntar uma cebola picada quando a nossa cebola estiver já douradinha nós vamos acrescentar a segunda parte de alho poró vamos deixar fritar nesse instante quando a nossa cebola e o alho poró já estão translúcidos com essa cor brilhante vamos juntar as duas xícaras de arroz arbóreo se você não tiver o arroz arbóreo você pode usar nós temos outras marcas no Rio Grande do Sul que já estão produzindo um arroz similar ele vai dar também um bom resultado além do arroz arbóreo nós encontramos também o arroz carnaroli que é outro tipo de arroz próprio para fazer risoto e que vai ao final da receita gerar aquela cremosidade deixar aquele tom aveludado aquela textura aveludada do nosso risoto depois dos nossos ingredientes fritos nós vamos juntar uma xícara de vinho branco lembrando que é um vinho branco seco as pessoas perguntam qual é o tipo que marca o vinho que é bom para beber é bom para cozinhar também fica aí a dica certo pessoal e aqui nós vamos mexendo o nosso risoto até deglaçar todo o nosso vinho agora que o nosso vinho já deglaçou e que a gente não sente tanto aquele cheirinho né aquele aroma do vinho chegou o momento então de nós entrarmos com o caldo podemos iniciar com duas conchas do caldo natural de legumes e esse é o momento que a gente tem que ficar sempre de olho então no nosso risoto o risoto é um prato muito versátil mas é muito importante que a gente fique sempre mexendo e de olho nele vamos acrescentar o sal a gosto lembrando que nós sempre podemos ajustar e que nós vamos colocar ainda o queijo e o queijo sempre traz o seu sabor e com ele também um pouquinho de sal já podemos acrescentar mais do nosso caldo natural de legumes que pode ser usado em outras preparações como no arroz no dia a dia em sopas polentas dá sempre um sabor diferenciado para o nosso prato no decorrer da elaboração da nossa receita é importante verificarmos o ponto do nosso arroz e também o ponto de sal humm está ficando maravilhoso mas podemos acrescentar mais caldo e um pouquinho mais de sal e vamos seguir mexendo o nosso risoto de alho poró estamos quase finalizando o nosso risoto e nesse momento nós entramos com o restante do alho poró assim no resultado final nós teremos a outra textura do alho poró ele mais fresquinho vai trazer mais a presença também do sabor desse vegetal tão saboroso que é o alho poró nesta nesta receita nós usamos duas unidades de alho poró quando o nosso arroz estiver al dente nós vamos desligar o fogo e vamos juntar duas colheres de manteiga gelada e vamos mexer vigorosamente o nosso arroz para que assim a gente comece a formar esse creme aveludado que é o que a gente espera de um bom risoto vamos acrescentar também 100 gramas de queijo parmesão e vamos finalizar misturando bem os ingredientes nosso risoto de alho poró está pronto vocês viram que ele é fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão aprovar o sabor também a outra dica a gente pode deixar ele fechadinho por 5 minutos antes de servir os nossos convidados a nossa família enfim um bom apetite e espero que aproveitem e que gostem muito dessa receita com certeza você já ouviu falar em crispe crispe é aquele alimento que ele é fritinho e que vai dar aquela crocância para o nosso prato então nós vamos pegar o alho poró uma parte do nosso alho poró fatiadinho e vamos passar na farinha de trigo ou na farinha do arroz e vamos levar para fritar depois de empanar o alho poró na farinha de trigo ou na farinha de arroz nós levamos então para fritar em gordura quente esse mesmo processo pode ser feito com a cebola que também dá um excelente resultado para fritar o alho Se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br emateria.rs Inscreva-se, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário para a gente. Pode enviar também pelo WhatsApp, pelo número 519-9640-5397. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho